Eu estou abrindo falando que a PF confirmou que iniciou 37 pessoas pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de estado e de abolição violenta do estado democrático de direito, beleza? Lucas, acho que a gente tem que terminar falando o que vai acontecer agora, quais são os próximos passos. Eu, Dugue, pegando o pau! E eu... WASSAAAAAAA! É, Vlad, eu acho que a gente tem que lembrar que o inquérito já está com o Moraes e ele vai mandar para o TGF, é ele que decide. Júlio, já achei as imagens que a gente estava procurando. Ricardinha, acabou de avisar que acabou o depoimento do CID e ele está saindo do Supremo. Pofocas, rumores, pânico nas ruas, com sorte. Nota, vídeo, várias manifestações. Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Eu sei? É sério? Eu sei.